Oi gente bonita com cara de horário com a artista Vamos lá para o vídeo já se você só gostou dessa soinha E dá uma bundada no like Oi gente Oi gente Olha o que eu falei Fazer o que? Eu vou pegar uma capelita para sair no meu paixito Mas eu só estou há 3 dias para ir lá Eu vou fazer uma seta Mas também eu dei no fundo Já acabou? Já Oi O que aconteceu? Olha Quem cortou esse cabelo lindo? No Al Capone Eu vou deixar no link Vai deixar o arroba deles? É O arroba do sogra deles? Sim Como ficou o joinha Ai eu não termino o vídeo Você tem que falar para o vídeo de novo Tchau 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 Tchau